Esse é mais um vídeo da série onde eu explico para toda a comunidade autista as leis as quais eles têm direito. Por incrível que pareça, muita gente não usufrui dessas leis porque não sabem que ela existe. Vamos começar pelo básico. Desde o dia 27 de dezembro de 2012, de acordo com a lei número 12.764, conhecida como lei Berenice Piana, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E isso envolve muitas coisas, pois com essa lei, autistas e suas famílias conquistaram direitos que antes eles não poderiam usufruir. Remédios de graça. Muitas pessoas com autismo precisam de medicação. Não porque o autismo tem cura, pelo amor de Deus, mas é porque muitas coisas que acompanham o autismo, chamadas de comorbidades, precisam de medicação. Por exemplo, na minha casa, com o Romeu, a gente lutou contra a epilepsia. Essas são as várias comorbidades que podem vir junto com o autismo. Uma medicação adequada deixa a pessoa preparada para receber e responder a uma terapia adequada, a evoluir muito mais. Mas isso compete ao médico responsável decidir. O que é muito importante é saber que o fornecimento de medicação por parte do governo está previsto em lei. É necessário o seguinte, que a receita esteja com o nome genérico do medicamento, não precisa ser receita do SUS, tá? E que a pessoa tenha o cartão do SUS, que é feito gratuitamente. Compareça à unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e solicite a medicação. Alguns medicamentos são de alto custo e têm formulários próprios para solicitar. Mas tudo isso a UBS mais próxima aí da sua casa vai te informar, tá? Outra dica, na farmácia popular é distribuído fraldas para os bebês crescidos, desde que com pedido médico, tá? Caso a medicação não esteja disponível naquele local, tem como localizar onde o remédio está disponível pelo sistema de distribuição. Se informarem que o SUS não trabalha com aquela medicação, então é necessário que o médico faça um laudo explicando a necessidade daquele medicamento especificamente e porque os outros distribuídos não funcionariam. Você pode procurar o Ministério Público para entrar com o pedido da medicação em juízo ou o fórum mais próximo da sua casa. Todos os fóruns têm atendimento ao público de forma gratuita. Essa série de vídeos falando sobre as leis e os direitos que os autistas conquistaram está dando muita repercussão positiva. Então manda esse vídeo para quem precisa, marca as pessoas aqui, porque é o seguinte, se você faz parte da comunidade autista, se você tem algum autista na sua família, você tem direito a todas as leis que eu vou abordar nessa série. Tamo junto, de braços dados, lutando pela nossa causa.